David Carrera, Big Snoop Dogg We're doing this one for the kids, all love, peace Ja! Rastafari Chegou a hora, este é o tempo Os seus sonhos vão subir Seja o pulso, este é o momento E o medo vai ter que sair I'm strong, vou à lua E todo o mundo pode ver Se sonhares e acreditares Também tu tens esse poder Acredita em ti Como Mohamed Ali Se é assim, fica assim Como Mahatma Kandil Acredita em ti Como Mandela e Luther King Como Mandela e Luther King I have a dream A força está em no home Ja! Rastafari Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr Inspire and uplift the youth Lead with direction, speak on the truth Big Snoop that game to obtain For real though Come here though, do what I feel though Turn it up and laugh So I can go ahead and break it on down É que dia em ti Como Mohamed Ali Serpa si Fiqua si Como ma hama canbi É que dia em ti Como manda like with the king Como manda like with the king Tap Dada up, tap Dada la A force is starin' on Tap Dada up Tap Dada da Jack, Rastauro Tap Dada up, tap Dada da A force is starin' on Tap Dada da Jack, Rasta Far starter스 N até什麼 L.O.P. David Carrera Da da dadada da dadada A força está emelo FANDO PORRILLO Da da dadada da dadara A força está emelo Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Rasta-far-ai. David Carrera, Big Snoop Dogg We're doing this one for the kids, all love, peace Ja! Rastafari Chegou a hora, este é o tempo Os seus sonhos vão sorrir Seja o pulso, este é o momento E o medo vai ter que sair I'm strong, vou à lua E todo o mundo pode ver Se sonhares e acreditares Também tu tens esse poder Acredita em ti Como Mohamed Ali Ser assim, fico assim Como Mahatma Candida Acredita em ti Como Mandela e Luther King Como Mandela e Luther King I have a dream A força está em no home Já vai na hora Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Lead with direction, speak on the truth, big snoop Got game to obtain, for real though Come here though, do what I feel though Turn it up and laugh, so I can go ahead and write it on down É que te te ainti, como moha medali Serpa si, se qua si, como maha magambi É que te ainti, como mandalai with the king Como mandalai with the king Tap, tap, darap, tap, darap A força está em meu own Tap, tap, darap, tap, darap Já, faz o que eu faço